A Autoridade Local Maubici, Bando Comunidade, atua a construir uma área de turismo comunitário Rabilau. Fato em turismo comunitário Rabilau, não pertence a Basuco Maubici, posto administrativo Maubici, município Ainaru, conhecido o TBC Timor-Leste, não atraíteis turistas locais, não internacional, atua a visita, também refere-se a paisagem de fura, no clima de dia. Se a Basuco Maubici, ateten, fatem turismo Rabilau, saio na fatem protezido, também não dar a Autoridade Local, saio na regra ainda, rodibando a comunidade atua construir uma área de fatem turismo. A regra é a escola, fatem Rabilau, amy houto, lhe anain joventuri, no catuas-cerahota, amy decidiu, na fatem da minha segura, amy protezida, e catatulaia a comunidade de que abamaru, atua a ser uma área de fatem da, Também temos as regras e as regras são muito aprovadas e formamos um grupo que a gente tem a responsabilidade de fazer o que a gente faz referência. A gente tem que garantir que a gente tem facilidade de ser ancestrales, de ser bem-vindos, de ser eletricidade completa. A gente tem que fazer a comunidade, que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, e quanto a gente tem que fazer, a gente tem que ter que fazer. A gente tem que fazer o que as regras tem que fazer, mas nove Marshahanese tem que ir a ser urbanista de França Gestor Turismo Comunitario Rabilao Gestor Turismo Comunitario Rabilao e o turismo então deve atrair turistas. a cidade. A autoridade local nos estorfate em turismo Rabelao-Nemos, o governo central na autoridade e município, a torradia e infraestrutura cidadania sem estrada, temos no selo que tem o fatim turismo Rabelao. Santina Simões, Agostino da Costa, Djemém.